Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos propõe para esta quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. A leitura de hoje se encontra lá no livro do profeta Amós, capítulo 5, versículo 14, 15 e versículo de 21 a 24, que diz assim para a gente. Buscai o bem, não o mal, para teres mais vida. Só assim o Senhor Deus dos Exércitos vos assistirá, como tendes afirmado. Odiai o mal, amai o bem, restabelecei a justiça no julgamento. Talvez o Senhor Deus dos Exércitos se compadeça do resto da tribo de José. Aborreço, rejeito vossas festas, diz o Senhor. Não me agradam vossas assembleias de culto. Se me oferecerdes holocaustos, não aceitarei vossas oblações, e não farei caso de vossos gordos animais de sacrifício. Livra-me da balbúrdia dos teus cantos. Não quero ouvir a toada de tuas liras. Que a justiça seja abundante como a água, e a vida honesta como torrente perene. Amado irmão, amado irmã, você que tem acompanhado as primeiras leituras desde a última segunda-feira, você já deve estar com um outro olhar quando olhamos para esse texto. Então, se você não assistiu, convido a assistir a segunda, assista a terça, porque é tudo uma continuidade. Hoje nós estamos diante do capítulo 5, e mais uma vez o profeta, ao exercer o seu chamado, ele vem tecer críticas à situação daquele povo. Isso é uma realidade em praticamente todos os profetas da Bíblia. Denunciar, denunciar e denunciar. Ele começa, obviamente, dizendo aquilo que já é uma máxima que nós conhecemos muito bem. É preciso buscar o bem, e não o mal, para que tenhamos vida. Entenda que essa expressão vida, que é aqui utilizada, não é a vida biológica que nós conhecemos. Talvez, se você pensar como isso, é muito ilusório pensar que escolher o bem ou o mal vai gerar ou não vida, né? A vida requer saúde, requer alimentos, isso nesse sentido. A vida que é falada, amado irmão, amada irmã, é a vida plena. A vida que nós compreendemos como uma vida em comunhão com Deus. Uma vida cheia de felicidade, uma vida de paz. Então, o profeta vem dizer que para que nós possamos ter um contato profundo com o Senhor, nós precisamos buscar o bem e rejeitar o mal. E aí, depois, ele vai dizer que não apenas a gente deve buscar o bem e não o mal, mas odiar o mal e amar o bem. E do versículo 21 ao 24, vem já uma questão bem profunda. Olha bem, o profeta fala em nome de Deus, dizendo que Deus está se aborrecendo com aquele povo, rejeitando suas festas e dizendo que não agradam as vossas assembleias de culto. Para entender por que Deus está assim, eu preciso voltar para a primeira leitura da segunda e para a primeira leitura da terça. Aquele povo, eles não estavam realmente celebrando algo com verdadeira justiça, com retidão de coração. Imagino eu que, por exemplo, eles deviam ter toda a sua celebração ali, como aqui muito bem fala. Eles têm até animais gordos para o sacrifício, eles oferecem holocaustos ao Senhor, até aí tudo bem, mas a sua vida, a vida cotidiana deles, não reflete o sacrifício que eles celebram. E Deus não se agrada dessa vida dupla. De nada adianta eu ter um monte de animal sendo oferecido de sacrifício, eu ali encher a minha assembleia, cantar a belos cânticos como aqui é criticado, se quando eu olho para a vida do meu irmão eu não tenho ajudado, eu tenho sido orgulhoso, eu não tenho auxiliado nem amado o meu irmão. Então essa é a grande crítica. Deus, ele não se alegra de um coração que vive essa vida dupla, que está lá de braços erguidos na hora da assembleia, que está lá com belos cânticos, mas que no fundo, no fundo, no fundo, não tem uma vida de intimidade com o Senhor. Então é isso, amado irmão, amada irmã. Espero que você tenha gostado desse estudo, dessa primeira leitura desta quarta-feira. E daqui a pouco aqui no canal já vai o ar Reflexão no Evangelho, tá bom? Que Deus te abençoe e até lá.